Opa! Opa! Segura essa piroca que vai vir aí agora. Vem! 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 Opa! Caralho, esse velho! Nossa! Esses dois aqui... Um stenter aqui. Aí vai doer, hein? É bem essa. Sustenta que é passageiro. Caralho! Vem no olho agora, compadre! Olha o que fazia! Olha o que fazia! Esse aí tá... Caralho! Defuma! Volta! 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 Não corre! Olha lá! O que? Eita, Patrick! Entra, Patrick! Entra! Corre! Puxa, levanta não! Levanta não! Puta que pariu! Não corre, Souza! Não corre! Padrão? Padrão! 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 Não corre! Não corre! Não corre! Caralho, Santana! Tinha que dar uma só pro Santana, velho! Caralho! Santana é bravo aqui! Santana! Senão não é bravo! Operação especial, né? Santana! Passou por isso aí! Só fazer o pesco! O pesco! O pesco! Eu acho! Eu acho! Eu acho! Não corre, senhores! Respira! Respira! Você foi o teste da puta! Não sai! Eu tô aqui! Pode ficar de pé! Pode ficar de pé! Caralho! Tem ele no meu olho! Viu? Eu tava aqui! Como é que amou? Caralho, Elis! Tá vendo aqui? Tá vendo tudo! Vai lá! Vai pra você querer!